Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim gravar a minha segunda tentativa de deixar o meu cabelo loiro já que na primeira vez a tinta e a oxigenada acabaram não funcionando tanto porque a oxigenada era fraca quanto porque eu acabei mesmo cortando fora as partes que eu tinha pintado Então, dessa vez eu resolvi usar uma oxigenada de volume 40 para ela poder abrir bem o meu tom de cabelo e essa tinta aqui da Beauty Color 10.11, loiro claríssimo, platinado que eu espero que realmente deixe meu cabelo parecido com alguma coisa perto de loiro claríssimo, platinado E como na caixinha das tintas de farmácia vem com a oxigenada de 20 para esses tons de loiro eu resolvi comprar os dois produtos separados da tintura da água oxigenada então acabou ficando até mais barato Então, eu não vou mostrar a mistura porque vai ser simplesmente igual ao último vídeo então eu vou mostrar um pouco da pintura e depois eu volto para vocês com o resultado Então, essa é a mistura e eu vou começar a aplicar o cabelo para o bairro E é importante que ele esteja bem penteado e eu vou deixar igual eu tinha feito da última vez uns quatro dedos da raiz Oi gente, tudo bem? Então, eu tinha gravado só até a parte em que eu pintei, passei a tinta no cabelo Então, agora eu estou trazendo para vocês o resultado que ficou uma bosta Mentira, ele só... o único resultado que deu no cabelo foi que clareou E clarear para mim não adianta Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que eu resolvi fazer para finalmente ficar loira e desistir da tinta Porque não vai dar certo Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram dessa tentativa falha de ficar loira Deixem um like aqui E se vocês gostaram de ver eu sofrendo, se inscrevam no canal E é isso aí Beijo! Tchau! Tchau!